Dizem que no Muay Thai não existe graduação, verdade ou fake? Então, vamos lá, deixa eu explicar, tá? Na Tailândia ou em qualquer lugar do mundo, pra você ser um atleta de Muay Thai profissional ou amador, graduação não é necessária. Quando falar no Muay Thai profissional não tem graduação, pra ser um atleta de Muay Thai não precisa de graduação, não precisa. Agora, na Tailândia também, pra você ser um atleta comercial de Muay Thai, um estudante de Muay Thai comercial, lá existe graduação sim, lá tem graduação pela Infima, tá? O AWMC tem graduação sim, então, ponto. Só que as pessoas pegam isso aí, distorcem e falam muitos dias negras, não pesquisa, entendeu? Não pesquisa, só que muitos aqui no Brasil usam esse textinho aí pra dar aula sem ter uma graduação, pra ter aula vendo vídeo do YouTube, se ligou? Pra dar aula sem nunca ter estudado Muay Thai, sem nunca ter sido graduado, aí complica, por isso que eles usam isso aí, tá? Ah, maldito.